E aí, beleza? Eu tô de volta pra gente falar de futebol aqui na tela da Rede Mais. A Associação Atlética Caldense vive um momento de incerteza, aliás, como todos os clubes de futebol brasileiro. Os contratos de todos os jogadores da veterana se encerram agora no dia 26 de abril. Por enquanto, a Caldense aguarda um posicionamento da Federação Mineira de Futebol pra saber o que vai fazer com os jogadores. Estende esse contrato um pouco? Não renova os contratos e depois contrata os jogadores novamente quando o campeonato voltar? Por enquanto, tudo é especulação. Os clubes ainda buscam um posicionamento oficial pra dar sequência ou não nesse tipo de situação. Um ótimo final de semana pra você e na segunda eu volto com mais notícias do esporte aqui na nossa Rede Mais. Um ótimo final de semana pra você e na segunda eu volto com mais notícias do esporte aqui na nossa Rede Mais.